Vindo pelo Toguro, travesseira, só passar aqui na frente da loja, é seu. Vindo pelo Toguro, travesseira, só passar aqui na frente da loja, é seu. Travesseira, eu vou dar. Ele tá fudido. Isso, pô. Tá fudido. Mas tem que comprar o colchão, né, óbvio. Mas tem que comprar alguma coisa, né? Não, não. Palavra. Pode passar, vem aqui, eu dou o travesseiro. Não precisa comprar nada. Não precisa comprar nada, é quente. É quente. Uma coisa que eu vou recitar, né, recitar, tá feita a palavra uma só. Você só vai ter que compartilhar umas histórias. Entrou lá, chegou na loja, pegou o travesseiro e faz uns histórias e marcar a sonomática. Ah, tem isso, tá? Galera, eu tenho dois recados pra vocês. O primeiro recado é que domingo, 8 horas da noite, eu vou sortear um iPhone X pra vocês. Mano, eu fiz uma postagem, essa postagem não é do sorteio oficial. Meramente pra alertar vocês que domingo, né, vai ter sorteio. As únicas obrigações é seguir a página que eu vou marcar e marcar, amigos, quantos vocês quiserem, sem nenhuma obrigação. Às vezes eu vejo sorteio de iPhone, que a galera marca um, marca outro, né? Tô vendo aí pessoas aí, tão copiando a gente fazendo sorteio aí, pai. Você viu isso aí na internet? Os caras copiando isso. Eu tô vendo, velho. Você me traiu, velho. Nós ia fazer um sorteio aí e você falou, não, vou fazer com esse cara aqui, ó. Mas o cara chegou junto. Um iPhonezão pra galera. Não, mas também que importa a galera ganha o negócio. Não, é disso que a gente vai viver agora, da raspa do iPhone, brincadeiras à parte. Vamos fazer sorteios pra vocês, mano. Tipo assim, a única obrigação é seguir a página, né? Porque ele mandou o iPhone pra gente, né? Preço justo, elétron, né? Rapaz de confiança aí, se você quiser comprar um iPhone também, indico. Várias pessoas antes de fazer essa divulgação, eu procurei saber quem é o cara. E a segunda, recado, mano. Vamos bugar esse cara do colchão, mano? Ele tá desacreditando do nosso potencial. É só passar na loja dele, postar um stories falando que tá na loja dele, falando dos colchões, você vai ganhar um travesseiro. Será que ele vai ter mil travesseiros? Esse cara é louco, velho. Eu falei pra ele, não. Eu até tentei corrigir ele. Falei, não, compra um colchão e ganha um travesseiro. Ele, não. Passou aqui, falou do Toguro, ganha um travesseiro. Eu já peguei meu travesseiro, tá ligado? Quantas amigas você tem? Muitas, hein? Na igreja, você tem grupo da igreja? Tem sete mil membros na igreja. Nossa! Sete mil membros. Seguinte, pode avisar pra sua amiga, pra sua prima, pra sua escola inteira, pai. Avisa lá também. Vamos bugar esse cara, que ele desacreditou do nosso potencial. Vou deixar o endereço da loja, vou deixar o Instagram, o WhatsApp. Vamos bugar esse cara, mano. Ele tá desacreditando de nós. Tá desacreditando do nosso potencial. Assiste o vídeo inteiro que você vai entender. Mano, só vamos passar lá. Só vamos brotar. Só vamos brotar. Ainda vou fazer pior. Amanhã, eu vou deixar mil adesivos pra vocês colarem lá. Quem for lá, vai ganhar um adesivo, mano. Então, você vai ganhar dois. O colchão, amanhã cedo, eu já vou fazer esse trâmite. O adesivo é esse. O que eu ganhei hoje também. E as mil pessoas que colarem lá, vai ter esse adesivo lá pra vocês. Só brotar. Vamos bugar esse cara. A pessoa colou, já ganha o adesivo. Lembrando que tem data. São duas semanas que você tem pra ganhar esse travesseiro e os colantes que vão estar lá. Dez dias a partir desse vídeo de hoje. Tamo junto. Acompanha o videozão. Já chega no comentário. Federiza no like. E vamos fazer sorteios, mano. Você que tem um iPhone, tem uma loja de iPhone e quer fazer sorteios com a gente. Vou deixar meu e-mail apenas pra vocês aí que querem fazer alguma parceria com a gente. Tá acompanhando a nossa casa, quer ajudar, quer potencializar. Você que tem um tio, um parente, que tem alguma empresa que você acha que pode agregar no nosso canal. Tem nosso e-mail. Vou deixar aqui pra vocês pra você entrar, federizar. E mandar um e-mail pra gente com a proposta. Domingão tem sorteio do iPhone. Postagem no Instagram. Vai ser o sorteio. Vai ser no Instagram, Federiza. Vídeo novo se iniciando. Toguro na área. Pega a visão do que acabou de chegar aqui na minha caixa postal, velho. Um rolo de adesivos, mano. Pega a visão. Parece que já tem o QR Code. Não sei se vai direto pro meu canal, né. Mano. Olá, Toguro. Você está recebendo colantes feitos por nós. Da JB Arts. Desenvolvido especialmente pra você. É só escanear o QR Code que vai ver o que acontece. Cara, tá na moda esse QR Code. Eu não manjo. Olha, mano. Bruxaria. Shape inexplicável. Estamos enviando também etiquetas autodesvivas com seus dados de remitente pra facilitar o envio de seus dados. Desejamos que você esteja ansioso pra distribuir isso como nós estamos pra saber o que achou. Pesado, mano. A rede social da rapaziada aí, ó. DDD11. Inclusive, vou até entrar contato aí pra nós. Olha, mano. Vocês adesivos. Vai pra onde? Sobe a câmera. Normal. Ah. Vai focar. Vai pegar. Ele reconhece ali? Reconhece. Aqui não tá indo agora, mas... Acho que tem que ter o aplicativo que carregou. Não, não. Só que carregou. Ele reconheceu. Carregou, reconheceu o quê? Foi pra onde? Foi pro seu canal. Abriu o link do seu canal. Caraca, velho. O JB Arts aí. Só vim aqui, viu o link. Vim direto pro canal. Nossa, mano. Fortalecendo monstruosamente o autodicolante. E aqui não é escorta pra dar pra galera, ó. Nossa, que legal, velho. Olha isso aqui, mano. Olha o tanto. Quantas unidades? Tem mil em cada um. Tem mil em cada um, velho. Nossa, mano. Olha a bruxaria. Vai direto pro canal? Nossa, velho. Pega a visão. Agradecimento eterno aqui, mano. Porra, mano. Satisfação. Tá sonhando igual clique aí, pai? Não, eu tô vendo um bagulho foda aqui. Filma isso aqui. O que é isso aí? O cara voa a perna? Ai, morreu? Sei lá, velho. Isso aí, velho. Deve ter morrido. Estamos aqui na loja perto de nós aqui. Sono mágico, né? Vamos ver se nós temos... Tem colchão pra nós aí, pai? O cara estudou pra falar de colchão. Fala aí. Você tá doido, velho? Falando tantos negócios que não entendi foi nada. Fica 14, 17, densidade do não sei o quê. Ele falando de sono. Se você treina, você tem que levar isso aqui. É, falou que isso aqui é bom pra nós que treinamos. Você estudou quantos anos pra fazer isso? Mas é preço e qualidade. Você é louco. A gente trabalha mais de 30 anos no mercado. Só colchão? Qualidade, preço. É aqui na sono mágico. Fica esperando o quê. Tá quase demais. Mas você estudou pra falar o mano? Ele falou quantas... Até marketing pra fazer pra fazer pra barulho aqui. Trabalhar com o que gosta. Fazer o que você gosta, irmão. Fala a vantagem desse colchão aqui, rápido. Rolas em sacada pra 120 quilos cada... Faz alinhamento de coluna, base de quadril, garantia de um ano de fabricante. Meu, é top de linha, meu. Antialérgico, antimofo, antiacro. Qual a idade pra trocar um colchão? Geralmente, antigamente era cinco anos. Hoje é um ano, porque agora tem o selo do Inmetro, né? Independente da validade, é cuido, né? Geralmente ele dura mais ou menos entre dez, cinco anos. Um ano, pai. Quanto tempo você tem esse colchão? Meu? Dois. Não, não precisa trocar já, não. Não. Se passar de 80 anos. Vou falar, geralmente. Dez anos. A garantia é um ano. A garantia é um ano, entendeu? A garantia é um ano. Acho que tinha que trocar todo ano. Antigamente era cinco anos. Hoje, por que é um ano de garantia? Porque agora é tudo selado pelo Inmetro. Então é uma coisa mais alinhada. Então tem tese de fadiga, de formação permanente, suporte de carga. É diferenciado, entendeu? É uma coisa mais reforçada, mais qualificada. É pra piseira, né, meu? Às vezes faz um treino e pra... Às vezes acha que o colchão influencia, influencia assim. Influencia, cara. Influencia pra você dormir bem, tranquilo. Pra você dormir sossegado, acordar disposto no dia seguinte, meu. Não adianta. Você tem que ver uma coisa batalha. Tão vendendo já um colchãozinho aí de solteiro. Pera aí, meu lindo. Gostou desse? Vamos levar agora, né, meu Jorge? Você é um cara muito legal. Eu gosto de você. Faz um negócio com ele, Vitinho. Faz barato. Ele não me conhece, falou que eu sou um barato. Você é brabo, pai. Vendedor nato. Você me conhece? Áurea, sua Áurea. Vou explicar o colchão. Faz o teste aí, meu. Fala, fala. O que significa D33? D33 é um produto mais semi-ortopédico. Filho, faz o seu alinhamento da coluna, a base do seu quadril. Você fica tranquilo. Fala a verdade. Deita nele, filho. Vê o que você acha. Olha a coluna. Coluna fica retinha, alinhadinha. É gosto também, né? Tem gosto, tá? Testes de fadiga, deformação permanente. Meu tio usaram só isso aqui. Porque realmente pra coluna é melhor. Eu prefiro que as mais macias. Então, aí que tá. É bom falar pra galera, né? Gosto, dá dinheiro. Que é personalidade. Deixa eu ver, pai. Que às vezes o cara, tipo assim, acho que é só treino, né, velho? Descanso influencia mais que treino. Pô pra caralho, velho. Gostou? Porra, mano. Não tô acostumado. Vai dormir na cama, vai ter cama, vai ter colchão, vai ter TV, internet. Vai ter o que quiser. Vai dar tudo certo. Gostei, pô. Ó, importante ser feliz. Dormir bem, tranquilo, acurado. Vamos tirar isso aqui, ó. Vamos tirar? Ele falou agora desse ceninho do Inmetro aqui, ó. Todo colchão agora vem com essa paradinha Inmetro. Desempenho de 100, 110 kg. Não, ele manja, né, velho? Ante isso, ante aquilo, ante tudo. Quem fez a propaganda aí foi o Ana Hickman, hein? Desse colchão, né? É, top. Vou com a imagem dela, quer dizer que a cara é mais desconceitada. É mais isso mesmo. Vou tirar ele agora aqui, ó. Pô, vai cair aí, velho. Não, não, tem. Vai dar tudo certo. Vai, não? Vai ficar tudo bem. Esse cara é doidão mesmo, velho. Esse cara é igual a nada. Doidão. Aqui, ó. Subiu assim, ó. Ô, Vim! Ô, Vim! Ajuda aqui. Deixa eu te ajudar, viado. Pera aí. O que você quer? Recapitar rapidão, rapidão. Essa porra é doida. Deu certo aí mesmo, pai? Tranquilão, lindão. Esse aqui, D33. Celado polimétrico, teste de fadiga, deformação permanente, anti-alérgico, anti-mofo, anti-acro, coisa fina, chique. Qual o mais vendido aqui? A galera entra aqui pegando que colchão. Mas ninguém vem com... Porra, se eu vim aqui, eu não tenho colchão na mente. Você sabe algum pra comprar? Alguém vem com bagunha na cabeça? Essa dúvida de todo mundo, cara. Todo mundo não sabe o que comprar. Hoje em dia é muita coisa de personalidade. Tem de espuma, tem de mola, tem de densidade 33, tem de 28, tem de molas em sacada. Aqui você escolhe. Tudo é personalidade, né? O que mais vende aqui? O que mais vende aqui? O que mais vende aqui? Hoje ele é usado muito pra coluna, então ele faz o alinhamento da coluna em base de quadril. Eu quero que você faça um teste, vê com o pessoal, com os seus meninos. Vou até dormir lá, uma cama lá é minha, pô. E é semi-ortopédico, faz o alinhamento da coluna em base de quadril, é coisa chique de verdade. Pra a rapaziada que quer trocar o colchão, ficou comovida, falou que eu tô me zoando. Dá um desconto pra rapaziada, aí veio do Toguro, né? Ó, vindo pelo Toguro, travesseiro, é só passar aqui na frente da loja, é seu. Travesseiro, eu vou dar. Ele tá fudido. Isso, pô. Tá fudido. Mas tem que comprar o colchão, né? Óbvio. Vai ter que comprar alguma coisa, né? Não, palavra. Pode passar, vem aqui, eu dou pra ouvir. Não precisa comprar nada. Não precisa comprar nada, é quente. É quente. Tá louco, velho. Então vou levar pra casa. Vou levar pra casa, então. Eu vim pelo Toguro. Pode ir, pá. Oito travesseiro é seu, irmão. Um é seu. Você veio pelo Toguro? Vim pelo Toguro. Você veio pelo Toguro? Você veio por onde? Pelo Toguro. Vai ficar aí o endereço, hein, rapaziada, vai brotar, hein? Ué, vai mesmo, velho. Pode vir, pode conhecer a loja. Pode vir? Então tá aí. Mas aí que tá, daqui, 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 daqui. Não, já falou, tá falado. Vai falir. Vai falir, pô. Vai nada, tamo aqui pra trazer prosperidade. Ó, digo mais, gente. Ó, eu quero que vocês conheçam a loja. Eu quero que vocês venham. O que vocês precisarem, eu vou estar aqui pra te atender. De domingo a domingo. De segunda a sábado, às nove às oito. De domingo a feriado, das dez às quatro. Beleza? Mas seu chefe não é assim, hein, pai. E outra, cubro qualquer orçamento, lindão. Eu cubro qualquer orçamento. Só que aí que tá, é limitado. Eu vou te dar um prazo. Duas semanas. Hoje é que dia? Você vai lançar quando? Vê aí quando você vai lançar. Vai lançar amanhã? Nove de agosto. Até que dia? Vou dar um prazo. Duas semanas pra você vir pegar a sua travessão. É só passar aqui, ó. Vim pelo Toguro. Ó. Tem mil aí? Tem que ter mil, pai. Eu tô pensando, velho. Vai dar, mano. Assistir a zona? Vai dar. Vai dar. Assistir a zona vai vir. Mas é isso aí, rapaz. Você viu como que a troca é legal, mano? Não é só vir aqui, pegar os colchões. É trazer um retorno pra vocês, mano. A casa vai dar certo. Gostou da casa lá, né, pai? Gostei pra caramba, velho. É bom falar pra galera também a questão do colchão. Porque às vezes o pessoal fala assim, pô, tô treinando, não tô evoluindo e tal. Mas você tem que lembrar que o descanso é uma das melhores partes aí da evolução, né? Travesseiro, lavável, mas se higiênico, anti-alérgico, anti-mofão, Tiago, faz alinhamento da coluna cervical, irmão. Você nunca mais vai ter enxaqueca e dor de cabeça. Fechou, vou deixar ferrou. Vai ganhar hoje, né? Até dia? Que dia? Nove de agosto? Não, nove vai lançar o vídeo. Duas semanas depois do dia nove. Então tá aí, tá marcado, tá no vídeo. Acaba esse esquema da travessia, ó. Por exemplo, de hoje vai lançar dia nove, daí dez dias? Dez dias que tá bom. É, dez dias. Aqui, o dia oito? Até o dia dezenove? Até o dia dezenove, irmão. Tamo junto. E se o cara comprar um colchão? Comprar um colchão? Aí que tá, mano. Comprar um colchão é mais de 20% de desconto. Deixa eu comprar. Caraca. Então vamos aí, rapaz, ó. Tá precisando trocar o colchão. Vem comigo, aqui você é patrão, aqui você não pede, aqui você manda. Aqui você tem preço de qualidade. É comercial das Casas Baiana. Tá maluco, vim pra sonomática? Mas esperando o quê, mano? É sério, que você manda? Vem, vem, vem. Já ganhou. O vídeo nem lançou, pai. Acabou de lançar, rapaz. Para, fala. Viu os status do Toguro aí, vim buscar os travesseiros. É seu, é seu, velho. Calma, maluco, mano, é que é real, velho. É louco. Caralho, esse cara já levou, já. Heróis, pai, satisfação. Vamos juntos. Olha os caras aí, pai, já foi? Trouxe os oito já? Aí sim, ó. Promessa é dívida, irmão. Vem, vem pra sonomático. Aqui você é meu patrão. Tá fodido, pai. Os caras vão vir pegar seus... Vem, vem, assim, ó. Hã? Os caras vão vir pegar seus... É nóis, pai. Tamo junto. É nóis também. Vai lá. Os caras vão vir pegar seus travesseiros, pai. Barrar, deixar bonitinho. Olha, a palavra é uma só. Outra coisa que eu recitar, né? Recitar. Tá feita a palavra é uma só. Você só vai ter que compartilhar umas histórias. Entrou lá, chegou na loja, pegou o travesseiro e faz uns histórias e marcar a sonomática. Ah, tem lista. É, é, é. Pensou bem. É. Iniciei o trabalho, né, gente? Mudança de shape segunda-feira. Tô há quatro dias aí sem errar. Já vim gravar esse vídeo pra mostrar o início de tudo. Tô sem hormônio. Tô apenas na suplementação. Vou dar uma apertada na suplementação agora. Mudei minha dieta, né? Mas nada é mágico. Não leva tempo. Fiquei dois meses de férias aí comendo de tudo, né? Desde o começo do ano. Sem dieta, sem foco. Isso é o resultado. Vou mostrar o vídeo pra vocês aí, ó. Isso é o resultado. Dá uma gordura acumulada aqui, ó. Pesado, mano. Pega a visão. Dá gordura acumulada mesmo, realmente. Foi isso. Vamos ver o que a gente faz aí até o final do ano, mano. Nossa. É, eu achei que eu tô falando de todo. Tá ruim pra caralho, né, gente? Não, hein, mano. Não, né, mano? Foi o pior shape, eu acho. Não, não tinha o pior já, velho. O problema é maior também essas feridinhas aqui, né, mano. Sei lá o que é isso. É, é, é. Agora que tá virando mancha, né? Então, foi bem isso feito, né? Começando aí, ó. Mostrar que tudo é possível, né? Só quero foco. E desafio todo mundo, né? Que fala que ter shape é fácil, que eu não consigo manter, né? Eu desafio você a criar um canal, chegar no milhão e pouquinho, ó. A construir uma casa, a comprar um ADNW, um hornet. Não é ostentação, motivação, né? Porque julgar, ah, você é isso aí. Eu tirei todo o foco do shape e consegui, conciliei nas minhas coisas, né? Na minha evolução profissional. Me formei em profissão física. Graças a Deus, hoje viajo pra gringa sem dever nada pra ninguém. Né? Não tô me achando. Faço um convite pra você. Eu vou botar o shape. Se eu quiser, realmente eu boto o shape. Se você quiser, realmente você bota o shape. Mas será que se você quiser, realmente, você consegue construir uma vida profissional? Se formar em educação física? Conseguir bem os materiais? Lembra que tudo isso aqui a gente vai deixar, né? Mas, vamos tentar conciliar tudo. Tamo junto. Vou visualizar o vídeo aí, só mostrar o shape, vai. Tá ruim ou é o acabado? Hã? Sinceramente, tá. Bota de lado aqui. A barriga. É meu ponto fraco, velho. Aqui, ó. Só a barriga. Ponte lá doente, já tem isso. É igual eu. Quando você faz uma barriga, eu tô indo com o pilha. Mas eu tenho o uso. Tem não, Mestre? Quem tá mais shapeado aí, Mestre? É, o cavalo ainda, mano. Aô, cavalo! Só um turma, eu não show nessa, porra. Assistiu o vídeo depois. Ó. Ainda tá com bronze ainda. O que ele tá tomando é só. Então é isso aí, galera. Motivação total. Shape é consequência. Não trabalho de dieta, treinamento. Hormônios manipulados. Se você consegue ter um shape não tendo nada, mérito seu. Se você tem um shape tendo tudo, mérito seu. Vou correr atrás do meu mérito. Lembrando que profissional tá tendo. Empresarial tá tendo. Graças a Deus estamos juntos, estamos evoluindo, estamos crescendo, levando conteúdo legal pra vocês, manter a honestidade. É difícil manter a honestidade. É difícil você manter, né? Conquistando coisas que nem eu falo. Que nem eu falo não. Todo mundo fala, né? Quer conhecer alguém? Dá poder pra ela, tá? E eu sei que eu não mudei. Desde quando eu me conheço por gente, sou a mesma pessoa, luto pelos mesmos objetivos. Só que a vida muda. Hoje eu tenho objetivos, hoje eu tenho trabalho, obrigações, hoje eu tenho o peso de ter o melhor nas costas, o melhor de seguidor, amigos. É que eu faço de tudo pra vocês agora, né? Tamo junto, Fideliza Ferdas!